Salve rapaziada, aqui é o Hazuki com o Dez do Atari e esse é um cachorro caindo muito louco aqui no jogo Lego Marvel Super Heroes 2. E hoje, personagens bacanérrimos, vamos ver aqui a Crystal. Onde tá você Crystal? Crystal? Ela tá bem aqui no cantinho. Ahá, ela voa, não vai morrer. Já começou salvando o cachorro. Já começou salvando o cachorro da queda ali que ia ser uma morte horrível, né? Ninguém quer isso. Bom, a Crystal a gente sabe que ela consegue voar e tal. E nos quadrinhos eu bem me lembro, se eu bem me lembro, ela era a esposa do Mercúrio. Sabe o Mercúrio? Que tem nos filmes lá e tal, que era de Ultron, Pata, Mutilo, eu não vi você chegando. Então, ela nos quadrinhos é um personagem muito legal dos inumanos. Vamos só ver um pouco mais da origem dela, lendo a cartinha aqui que você acha. Vamos ver aqui. A Crystal, o nome dela é Crystallia Amakelin. Ela é a irmã da Medusa? Crystallia ou Crystallia? Eu não sei como é a pronúncia, né? Deixa eu ver aqui. A irmã? É a irmã, olha aí. Então, ela é cunhada do Raio Negro, gente. Olha aí que coisa parentesca, né? Que coisa mais familiar, né? Que coisa mais familiar. Na cartinha dela aqui, fala um pouco da origem dela. E tem aqui que tá dizendo que a Crystal é uma inumana que ganhou seus poderes ao ser exposta às névolas de Terigen quando pequena. Quando a guerra a forçou a fugir de Atlan, ou Atlan, sei lá, ela se refugiou com o Quarteto Fantástico em Nova York, servindo como integrante deles e dos Vingadores por um tempo. Após isso, ela retornou à família real inumana para assumir a sua posição. Que posição que é? Que irmã da rainha é uma princesa? A irmã da rainha é uma princesa, talvez? Não sei. Bom, a primeira aparição dela foi em Quarteto Fantástico nº 45, em 1966. Acho que os inumanos apareceram todos aí nessa coisa aí, hein? Como Crystal. Ela tem inúmeros poderes, esse personagem no jogo é muito importante, muito legal. Porque além dela voar, ela consegue manipular eletricidade, fogo e gelo. Ela tem raio pra tudo. Ela consegue desenterrar, ela tem acrobacia. Ela, ó, calor, tá vendo? Disparar raio de calor, que eles podem ser usados para destruir objetos dourados e cortar a parede. Aí tem gelo, que pode ser usado pra congelar inimigos e apagar fogo. Aí desvia dos raios, porque ela é ninja. Ela consegue mirar e também ela tem telecinésia. Quer dizer, é um conjunto de habilidades muito fantástico, né, que ela tem. Se a gente apertar aqui, ó. Olha que da hora. Se você apertar o ataque primário dela, ela solta um raio de gelo. Se você segurar, ela mirar e já bota ataque de fogo. Né? Deixa eu ver aqui onde tem um negócio pra atirar. Um alvo. Preciso de um alvo. Eu quero mostrar o Vivex. Aqui, ó. Por exemplo, né? Ela tirou ali um raio de... Um raio de gelo. Mas se precisar de fogo, ela manda o raio de fogo também. Bom, né? Aí no ataque secundário dela aqui, se você só apertar o botão uma vez, ela faz esse escudo. Né? E se você segurar, ela manda ali um raio de... Na verdade, não é um raio de nada, né? É tipo um raio... Até cor de rosa, ó, quando ela solta. Porque ele muda. Ó, às vezes é um raio de gelo, às vezes é um raio elétrico. Depende da finalidade que você precisa. Tá vendo? Ela tem os três raios e um só personagem. Isso é maravilhoso. Coisa linda de Deus. Crystal. Esse personagem é da hora. Eu gosto muito do design dela. Essa roupa toda amarela. E eu quero saber o que você achou. Mas pra você desbloquear esse personagem, você tem que completar aí o nível 13 do modo história. Que é o Natureza Inhumana. E aí já fica disponível pra você, beleza? Não precisa comprar, não precisa nada. É só completar o nível. E aí, vem aí o personagem. Claro que ela tem voo ali. Voa sem limites. Né? Coisa boa. Esse personagem aqui é coisa linda de Deus. Eu gosto muito. Se você gosta muito, comenta aí embaixo. Obrigado por ver o vídeo até o final. E fica ligeiro, porque daqui a pouco eu volto com mais personagens do jogo Lego Marvel Super Heroes 2. Ó, fez ali uma graça. E aí, vem lá. E aí, vem lá.